Estamos de volta, torcedores dos canais ESPN, está chegando a hora, vejam todos bem-vindos. Clima dos melhores para a realização, esperamos, de um grande jogo de futebol. Você é o nosso convidado especial, participa pelo Twitter, na nossa hashtag, claro, está à sua disposição. As duas torcidas montam seus mosaicos, a festa diferente. A bola já rola, vamos juntos. De Bruyne, ele bate! Fez a falta e pediu desculpas. Vem pela esquerda, corre. Mais uma interceptação para a conta. Tirou, ele trabalha mais atrás. Gabriel Jesus. Botou pela linha lateral. Desarmado, ele fica sem a bola. Um Dogan, um Dogan. Obrigado pelo carinho das... Ela foi embora, escanteio. Ele faz a ligação. Ajeitou! É o esticão. É o esticão. Gabriel Jesus, bem aberto. Obrigado pelo carinho da sua participação em ESPN. Bonita recuperação ali. O De Bruyne. Falta cometida. Bem aberto. Ligação, defesa, ataque. Agora vira lá e cá. Ficou malucão de vez o jogo. Deu uma corridinha, mas eu acho que vai dar impedimento. Com a bola dominada. Agora vira lá e cá. Ficou malucão de vez o jogo. Acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Já está valendo. Segundo tempo com bola em movimento. Vai tentar atrair os adversários. E são vários os times que jogam rolinha alta. Jogam marcando no campo de ataque. Se roubar a bola, perigoso em contra-ataque. Botando de qualquer maneira lá para o outro lado. Ajeitou. O Dogan. Agora vira lá e cá. Ficou malucão de vez o jogo. Sterling. Vamos ver se vai ter o impedimento. Deu ali uma corridinha. O árbitro mandou seguir. Gabriel Jesus. Ele bate. Ainda o time trabalhando. O Dogan. Bem aberto. Prende, protege. Falta cometida. Ele levou livre. Poderia ter recebido o cartão amarelo, mas ficou só na advertência verbal. Foi autorizado. Foi autorizado. Ele bate. Já vai embora, passou perto da trave. Com a bola dominada. Gabriel Jesus. Ligação, defesa, ataque. Gabriel Jesus. Ameaça o cruzamento. Vamos ver se vai ter o impedimento. Deu ali uma corridinha. Vai tudo para o ataque. Vai tudo para o ataque. Vai tudo para o ataque. Não há condição. Bem aberto. Botou na frente. Bom passe. Mas está marcado, pelo jeito, o pênalti, hein? Está marcado o pênalti. Só precisa de um chão no fio. Gol! Aperto o placar. Aponta ali uma nova substituição. 1 a 0. Bem aberto. Com a bola dominada. Ficou com a bola ali. Fez a falta e pediu desculpas. Olha o toque em profundidade. Recebeu, adiantou, limpou, abriu espaço. No mano a mano. É perigoso demais. Afinal das contas, é só lateral. Com a bola dominada. No mano a mano. É perigoso demais. Bem aberto. Cruzamento fechadinho. Fez a falta e pediu desculpas. e pediu desculpas. o colasso de craque um gol de quem sabe um gol de quem conhece demais para arrancar aplausos e sorrisos senhoras e senhores ó batida estilosa de falta levando o goleiro aí terminando o jogo acabou coloca ponto final ponto final